É o vilão dos fluxos, te levando pro mandelão E todos os bailes que ela vai, ai ela para tudo Olhei ela de longe, meu Deus que absurdo Eu chamei ela pras ideias, pra nós trocar um papo Foi vapo, 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 vapo Vaparabinha de quatro lá no meu barraco Tapão gostoso nesse rabo de frente, que costa a calcinha de lado Vapu, vapo, vapo, novinho de quatro lá no meu barraco Tapão gostoso nesse rabo de frente, que costa a calcinha de lado Vapu, vapo, vapo, e todos os bailes que ela vai, ai ela para tudo Olhei ela de longe, meu Deus que absurdo Eu chamei ela pras ideias, pra nós trocar um papo Foi vapo, 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 vapo Vaparabinha de quatro lá no meu barraco Tapão gostoso nesse rabo de frente, que costa a calcinha de lado Vapu, vapo, vapo, novinho de quatro lá no meu barraco Tapão gostoso nesse rabo de frente, que costa a calcinha de lado Vapu, vapo, 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 vap E todos os bailes que ela vai, ai ela para tudo Olhei ela de longe, meu Deus que absurdo Eu chamei ela pras ideias, pra nós trocar um papo Foi vapo, 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 vapo Vá para a vinha de quatro lá no meu barraco Tapão gostoso nesse rabo de frente que costa a calcinha de lado Vá para a vinha de quatro lá no meu barraco Tapão gostoso nesse rabo de frente que costa a calcinha de lado Vá para a vinha de todos os bailes que ela vai, ai ela para tudo Olhei ela de longe, meu Deus que absurdo Eu chamei ela pras ideias, pra nós trocar um papo Foi vapo, 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 vapo Vá para a vinha de quatro lá no meu barraco Tapão gostoso nesse rabo de frente que costa a calcinha de lado Vá para a vinha de quatro lá no meu barraco Tapão gostoso nesse rabo de frente que costa a calcinha de lado Vapo, 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 vapo Esse é o MD, pode chamar aquela vez Se inscreva no canal.